Olá pessoas! 11h40 da noite, tô indo dormir? Não, tô indo para o cinema, sim, de dia de combinar a baia com a máscara, tô de marronzinho, e para o cinema esse horário, sim, a nossa sessão é às meia-noite e quarenta e cinco, tipo assim, normal, estamos em mês de ramadã e é que as pessoas no ramadã trocam o dia pela noite, não é assim o ano inteiro, tá? Então eu vou lá, vou mostrar um pouquinho do shopping para vocês, falar um pouquinho do cinema, bem. O cinema é um negócio muito novo aqui na Arábia, os cinemas públicos abriram 2018, os primeiros aqui no país, aqui na minha cidade o primeiro abriu metade do ano passado, e antes disso não tinha, né? Tinha cinema no Bahrein, a gente ia, quando queria ver um filme, ia para o Bahrein, que é um país que tem que ir do lado assistir, e o interessante daqui, tanto do Bahrein quanto aqui, é que eles dão uma censuradinha em algumas cenas dos filmes, e a língua que passa no filme é em inglês, então os filmes americanos, eles não são dublados para o árabe, só tem a legenda em árabe, mas é o filme em inglês. Tem filme árabe, tem filme indiano, passando também aí, com tradução, dublagem, sei lá, nunca assisti. Ah, e antes que eu me perguntei por que eu estou usando a Bahrein, porque já não precisa mais usar a Bahrein em alguns lugares e tal, eu iria sem a Bahrein nesse lugar, mas a Bahrein é um negócio tão prático, que eu estava, tipo, é tão tarde da noite, já estou meio com sono já, não queria me arrumar, só coloquei a Bahrein por cima e deu, estou pronta, então a Bahrein lá é conveniente, muitas vezes. Chegamos no shopping e a fila para o estacionamento está aqui na rua, está lotadinho, e já são quase meia-noite, dez para meia-noite, esse é o shopping que a gente vai. Também escolhemos o melhor dia, porque hoje é quinta-feira de noite, então amanhã é nosso fim de semana. Chegamos aqui no shopping, agora todo mundo de máscara, ali na frente tem que tirar a temperatura e mostrar o aplicativo, e fazer este aqui no aplicativo, que você está no shopping, não sei se com a máscara vai dar para eu ver direito. Olha a fila para entrar na Zara. A gente acabou de perceber que tem fila para entrar nos lugares, faz tanto tempo que a gente não saía no shopping, que não sabia mais, acho que tem um limite de pessoas para entrar. A fila da Zara estava imensa. Está um pouquinho difícil de gravar as lojas aqui, porque realmente está muito cheio, essa é a última semana do ramadã, então no ramadã eles se dão presentes quando terminem, então temos promoções. Ainda não tem tantas promoções, mas também é fim de semana, não é o melhor dia para estar gravando. Eu vou tentar mostrar o que eu consegui, porque a nossa ideia era vir no cinema e não passear na loja. Para quem acha que não tem umas coisinhas ousadas aqui, tem umas coisinhas ousadinhas também. Olha só que legal essa tenda aqui, simulando uma tenda de deserto e tal, com o bulezinho de café, o que mais tem ali, negócio de incenso. Acho que é para tirar foto, tipo... E o cinema é lá no fundo, vamos lá. Essa aqui é a minha loja favorita de donuts. Então, esse cinema aqui, ele é bem legal. Ele tem umas salas aqui que chama Suites, que é super VIP, é o mais caro que tem, é super exclusivo, você... Quer dizer, eu não sei porque eu nunca fui, né? Mas dizem que tu... Tipo, cadeira reclinável e tal, bem chique. Lá tem mais salas. E aqui os filmes que estão passando. A gente vai assistir esse aqui. Parece que é um humor negro. Pelo trailer pareceu interessante. E esse aqui eu não quis ver porque eu acho que eu vou chorar. Então, melhor não. E agora eu vou tentar pegar uma comida, uma pipoquinha. Olha lá, tem outro saco aqui. Para levar aqui. E a entrada do cinema, só para constar, é 60 reais por pessoa, 60 sal de reais por pessoa. Não sei quanto está no Brasil, não sei se é muita diferença. E a comida, o cinema nunca é barato, né? Então, a gente pegou uns nachos. Que número aqui é o nosso? Só tem mais um casal. E nós. O cinema é todo nosso. Olha, aqui tem tudo separadinho. Os lugares de distanciamento social. Ainda tem 15 minutos antes de começar. Vamos aqui nos dedicar a comer. Pegamos uns nachos. Refrigerante. O cinema difficulties. Um minuto. Olá, Detective Banks. Você sabe onde os policiais estão? Música 10 horas 13h da manhã, acabamos o filme. E já está tudo fechando. Três horas da manhã, indo embora do shopping. É coisas que só acontecem na Arábia. Tchau, tchau.